Tendo uma carreta gigantesca E eu tava procurando no YouTube como é que é É a coisa mais linda Carretona com ela inteira amanhã Deixa eu... Vou tirar uma foto aqui Do Brasil que eu quero Eu quero um Brasil nível Night State Cadê? Porra, tá difícil tirar o cão do telefone Hum Tira aqui minha irmã Ai meu Deus Ai meu pão Ai meu pão Tirei Cadê? Onde é que abre? Ai meu Deus Aqui ó Nós duas, a terceira idade só É Bolsonaro É Bolsonaro É Bolsonaro E eu tive que pular Pra dar um... Aqui ó O Brasil que eu quero Viu dona Globo Não é esse Brasil Não é esse Brasil escroto Cheio de mimimi Que vocês mostram não O Brasil que eu quero É esse aqui ó Ó Entendeu? Ou quer que eu faço um desenho? Pronto Olha O Brasil inteiro assim Liso, asfaltado, maravilhoso Pelo tanto de imposto O Olavo de Carvalho Diz que eles usam nosso imposto Pra sustentar as rapariga Então Imagina O tanto que a gente paga de imposto Tem umas ruas dessas Pra andar Em todo o Brasil Porque agora o seu poste Distribuiu dinheiro no Piauí Não, não só no Piauí Mas em todo o Nordeste O vagabundo Com os colegas Bandidos Distribuiu dinheiro A torta e a direita Dinheiro que não é deles E eles distribuíram Um bando de vagabunda Esse é o Brasil que eu quero Um bando de vagabundo Não, ela é criticando humor É uma comédia